Mas você pensa que é só esse problema com poste? Não, não. O repórter Ivaldo José está agora no Largo da Aparecida, na Jabotiana, onde a população chamou o Balanço Geraldo, porque me parece, Ivaldo, que tem um outro problema com poste aí, é isso mesmo, Ivaldo? É verdade, Fabio Henrique. Nós estivemos aqui há mais ou menos 30 dias. Você lembra aqui na Rua C, esse poste lá em cima, esse poste é tão antigo que as estacas de sustentação dos martelinhos ainda é de madeira. Nós mostramos aqui a Dona Maria, a Dona Zeluta nos chamou, mostramos aqui, está cada vez mais a ameação do cair do lado de cá, a extremidade da madeira. A Energiza prometeu chegar aqui para fazer os reparos, trocar as estacas por estaca de cimento, mas não aconteceu nada, Dona Maria. Bom dia. Aconteceu, bom dia. Não aconteceu nada, o fio é emendado, já abapocou uma vez, a gente tem medo porque tem muitas crianças e elas adigiam a casa. Quando ela dizia matar alguém, ele não vai ter responsabilidade. Então, senhor diretor da Energiza, faça o favor de vir consertar seus postos, porque a gente não tem uns filhos, não vamos morrer não. Já houve um problema aqui? Já houve problema, já caiu, já vieram consertar e os fios são todos emendados. Aqui, desde 82, que é o mesmo posto, a mesma afiação. A gente paga energia cara, então a gente tem o direito de reclamar. Muito bem. Tem outra moradora bem em frente aqui, Dona Zeluta, faz favor. A senhora tem uma lanchonetezinha bem embaixo do poste. É, então aqui bem embaixo do poste, a senhora está vendo aí, está podre, madeira, está podre, capaz de cair. E a gente fica aqui com medo. Já está pendendo. Já está pendendo, já. Já deu um papoco? Já, deu um papoco, já. Não foi, não foi. Vocês estão com medo? Estamos com medo. Está aí o apelo, é? Como foi? Eu confio, fogou em tudo aqui, foi caminhando. Fogo em tudo? Foi, foi caminhando e pegou fogo. A gente fica com medo, né? Até aqui debaixo. É verdade. Está aí o apelo mais uma vez, Fábio Henrique, telespectador da Dona Maria, da Dona Zeluta e os moradores da Rua C, aqui na Japotiana, né? Veja que há um quebra-cabeça de tantos fios, alguns pendurados e lá em cima as duas bases de madeira, a segunda detrás está realmente podre e o martelinho lá está bastante, é, numa situação bastante perigosa, Fábio Henrique. Olha, mostra aqui a imagem, veja, é, a ponta do martelinho de madeira, tudo podre, né? Como você já disse, é, segundo a senhora que acabou de falar, isso aí na Rua C, na Jabutiana, é, esse, esse poste está aí com essa, é, como é que chama o nome disso aí? Com esse negócio de madeira aí, é, desde 1982, quase o ano que você nasceu, Raimundo Macedo. Agora, é, e Valdo, você sabe qual é a preocupação das pessoas? É que só este ano já morreram três pessoas vítimas de queda de fio de alta tensão, né? Três pessoas morreram. Aí a Energiza disse, não, olha, nós não temos nada a ver com isso, é, a gente, não, não existe manutenção. Se existisse manutenção, isso aqui não era de madeira, meu amigo. A Energiza não está, está fazendo a manutenção correta. Atenção, Ministério Público Estadual, a Energiza, toda poderosa Energiza, não está fazendo a manutenção. Que aí, ó, quando um fio desse cair, que Deus o livre guarde, uma hora desse, matar uma pessoa, que Deus o livre guarde, a Energiza vai dizer o quê? Não, não tenho nada a ver. Claro que tem, veja a bagunça que está, isso, negócio de madeira mesmo. Aqui, é tudo podre, ó. Olha, a Energiza disse que ia lá resolver até hoje nada. Agora, atrase a conta para você ver, Ivaldo de Ozevá. Manda o povo aí atrasar a conta para você ver, como é que vai ficar. É verdade, aí. Ok, muito obrigado, Ivaldo. É, Faberrique, a situação, como você bem disse, 1982. É isso aí, com as imagens do nosso querido Cleone Santos. 1982. É, 82 para cá, para 2036, 36 anos, né? 36 anos, ok? Muito obrigado, Ivaldo José.